Opa! Como é que cês tão? Cês tão bom? E eu acho que estou aqui novamente para me trazer outra notícia relacionada ao vídeo que eu trouxe sobre novas coisas em relação à atualização que o developer tinha postado e eu vou estar comentando uma coisinha aqui com vocês Caso você seja aquela pessoa que foi muito... como é que eu posso dizer? Que foi muito ansiosa e que pensou um monte de coisa Se ia vir marreta, se ia vir atualização nova, se ia abrir o portal, se ia vir nisso e tudo aquilo Gente, não, infelizmente não Eu acordei agorinha e eu acordei com essa bomba aqui que eu vou estar olhando com vocês Tá bom? E eu também consegui... como que eu posso dizer? Consegui entender o que era aquela capa de um livro Eu vou estar mostrando também para vocês, vou entrar aqui no Fleet Facility Eu vou estar mostrando o que é esse livro Bom, enfim... foi vazado... não, foi vazado não, né? Acabei de acordar com um textinho aqui Não foi do... é... foi um textinho do developer No servidor da Ana Blue Apps no Discord Ele postou isso no canal de Games Update E eu vou estar olhando aqui com vocês Foi dito em inglês e quanto em português Então vamos ver aqui bem rapidinho Para todos vocês que estão achando que isso é sobre coisas novas dentro do jogo Ou uma nova atualização com novos itens Estou aqui para dizer que não é isso não Então, assim, acalmem suas expectativas Nem tudo é sobre coisas literalmente dentro do jogo Enfim... Infelizmente não é nada relacionado a... Como que eu vou dizer? Ah, o joguinho é... infelizmente é coisa triste a vida Então eu vou estar mostrando também o que era aquele livro com vocês, tá bom? Que eu acho que algumas pessoas conseguiram pegar Porque eu vi umas pessoas comentando O que era aquela capa de livro e isso e aquilo Então eu vou estar mostrando aqui com vocês Enfim... estamos aqui dentro do... do... do Fleet Facility E eu acho que vocês já devem ter pegado onde que fica, né? Fica bem aqui Deixa eu tirar esse meu som Não vocês vão acabar citando um barulho de fundo Mas é isso daqui, gente Eu acho que é aqui É, se vocês olharem bem... Ai, não consigo ver Mas fica aqui Calma Gente, eu sou... eu sou péssima em ver isso Aqui, ó Aqui, ó Dá pra ver o solzinho Aqui... Olha, eu acho que vocês estão conseguindo ver Deixa eu tentar vir de cara Gente, eu sou péssima em tentar ver as coisas Mas tá bem aqui, ó Ai... ai, vou ficar em primeira pessoa mesmo Mas tá bem aqui, tá vendo? E isso aqui, ó É o solzinho do mesmo na capa do livro, gente Será que vai ter algum... Eu não sei o que é Eu espero... ai, não sei o que é Mas eu achei muito bonito esse livro Nossa, eu nem tinha nem reparado nesse livro A gente já viu esse livro só que a hora Mas, enfim É isso daqui Esse livro aqui Que estava na capa Porém Eu não... eu não entendi o rolê do baú Mas eu acho que era só pra apoiar o livro Então, gente É esse livro aqui Não vamos ter... Não vamos ter uma reta Não vamos ter nada Infelizmente eu queria, né? Poderia ver Se eu não me engano Que eu gastei muito já Ai, eu não quero gastar mais Que a gente tem que juntar pra outra atualização de Halloween E... Eu já tenho algumas notícias Pra ser bem sincero Mas, enfim, gente Infelizmente nossas teorias Provavelmente Não deram certo Não vai... Aparentemente não vai ver nada Dentro... Em relação a dentro do jogo Eu acho que pode ser tipo Algum... Eu não sei Algum filminho Com umas notícias Não posso ter certeza, gente Eu também não sei Qual é o canal do Fleet Facility Que eles vão postar Porque eu fiquei em dúvida Entre aquele canal Que eles tinham postado A Nova Marrita Ou o canal realmente Que é da WFs Porém foi postado O último vídeo A gente foi postado Há seis anos atrás Tendo som Então, tipo Eu tenho literalmente As minhas dúvidas Porque eu realmente Não sei, gente Eu realmente não sei Isso daqui está em água Vamos tomar banho Mas eu realmente Não sei, gente Eu não sei Estou aqui tomando um banho Porém agora Eu fiquei muito em dúvida Do que que pode ser Também esse vídeo Que eles vão postar Porque como é no YouTube Aparentemente pode ser um vídeo, né Então é isso aí, gente Tchau Quebrei a expectativa de vocês E fui Tchau, tchau